Pleno do Tribunal de Contas aprova inspeção em contratos de prefeituras no valor de 190 milhões de reais. TCE realiza mais uma edição do IEGM para saber como está a eficácia da gestão aí do seu município. E ainda nesta edição, você confere o resultado do julgamento de diversas contas públicas. No ar, o TCE Notícia. Olá, a gente começa o programa de hoje com o balanço dos resultados do julgamento de prestações de contas da última semana. Acompanhe. Nas sessões da última semana, os conselheiros que compõem a primeira e a segunda câmaras do TCE julgaram dezenas de processos, como as contas consolidadas do município de Itaguatins, de 2014. O parecer prévio foi pela rejeição. As contas de ordenador de despesas do Fundo de Assistência Social de Jaú do Tocantins, também de 2014, foram julgadas irregulares. Agora vamos conferir as contas com julgamento pela regularidade, com ressalvas, do exercício financeiro de 2014. Fundo de Educação e de Saúde de Maurilândia e Fundo de Assistência Social de Araguatins. Exercício financeiro de 2013, Fundo de Previdência Social dos Servidores de Itaguatinga, Fundo de Saúde de Combinado e Câmara de Vereadores de Cachoeirinha e Câmara de Vereadores de Presidente Kennedy. Tudo o que é decidido durante as sessões, tanto das câmaras como do pleno, é publicado no site do Tribunal de Contas. Anote o site. www.tce.to.gov.br E o TCE inspeciona contratos de 190 milhões firmados com seis prefeituras do Tocantins. O conselheiro Severiano Costa Andrade, durante sessão do pleno do dia 7 de março, apresentou um requerimento solicitando inspeção em contratos firmados pelas prefeituras de Araguaína, Guaraí, Miracema, Palmas, Paraíso e Porto Nacional, no valor de aproximadamente 190 milhões de reais. De acordo com o requerimento, há possíveis irregularidades nos contratos celebrados entre 2013 e 2015 com as empresas Instituto Sócio Educacional Solidariedade e Fundação Evangelica Restaurar. O requerimento aponta que os fatos contém fortes indícios de que as contratações tinham como objetivo a terceirização de mão de obra para reduzir as despesas com pessoal junto aos municípios. O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. A inspeção nos contratos será realizada de forma conjunta pela primeira, segunda, quinta e sexta relatorias do Tribunal de Contas. Pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Tocantins realiza a pesquisa do IAGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Para falar sobre o tema, convidamos a coordenadora de auditorias especiais do TCE, Lígia Braga. Coordenadora, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Explica para a gente como funciona, o que é esse IAGM. O IAGM, Lênia, é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. É um trabalho que a gente, como você falou, a gente fez no ano passado, estamos fazendo também esse ano. E, na verdade, é de avaliar os gastos públicos, dar mais transparência para a gestão, também ser um instrumento de transparência para a sociedade e avaliar se as políticas públicas estão sendo bem implementadas. E também é uma ferramenta para o gestor ter um diagnóstico de como anda a implantação de suas políticas públicas, como anda a sua gestão, para ele poder fazer um acompanhamento melhor. E como é feito isso? É feito através da aplicação de um questionário. A gente aplica um questionário, são sete áreas, saúde, educação, planejamento, fiscal, meio ambiente, cidades. E a gente faz essa aplicação desse questionário, eles enviam e a gente faz a consolidação dos resultados e dá uma classificação a uma média, não diria uma nota, porque a gente não está aqui para aplicar uma nota, é uma média e como está a efetividade da gestão dele, que vai desde muito efetiva, altamente efetiva, até em fase de adequação. E existe um prazo para as prefeituras preencherem esse questionário que você mencionou? Ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório, desde o ano passado, nós temos uma resolução que regulamenta toda a aplicação do EGM. Ele é obrigatório e a gente iniciou dia 20 de fevereiro e vai até 20 de abril. É o último prazo para os gestores preencherem esses sete questionários. E lembrando que, a não preenchimento desses questionários, ele está sujeito à aplicação de uma sanção, de uma multa de 10 mil reais. E a gente espera que isso não aconteça e que a gente tenha ótimos resultados como a gente teve no ano passado. Que os gestores fiquem atentos, né? Sim, 20 de abril, não esqueçam dessa data. 20 de abril e é obrigatório. Obrigatório. E como é feito, como é que o TCE avalia, né? Nós falamos que esse é o segundo ano, né? Como o TCE avalia os resultados de 2016? Nós tivemos municípios com zero em alguns itens, não é isso? Sim, nós tivemos. O que nós observamos no ano passado foi o seguinte, nossos municípios, a maior nota, a pior nota que os municípios tiveram foi a parte mais importante, que é o planejamento. Muita deficiência no planejamento, né? Os municípios não conhecem, por exemplo, nem as necessidades da sua população na área de saúde, de educação. Isso é repercutindo no planejamento. Planejamentos mal elaborados, né? Desconhecimento das peças de planejamento. Então, foi a maior dificuldade dos municípios foi na área de planejamento. E também nós não tivemos nenhum município, né? Que tenha uma alta efetividade. Nenhum. A maioria dos nossos municípios estão em fase de adequação. Bom, e olha só, quem quiser acompanhar os detalhes dos resultados do IEGM do ano passado, basta acessar o site do tribunal, www.tce.to.gov.br, clique no link do banner do IEGM. No canto esquerdo da tela, basta escolher o município e conferir, então, as notas adquiridas. Não apenas as notas, né, coordenadora? Sim, tanto as notas que foram adquiridas, como também as respostas que cada jurisdicionado deu para cada questionário. Isso é muito importante, porque a própria sociedade pode acompanhar e fiscalizar se realmente, né, o que ele respondeu está de acordo com o que tem dentro do seu município. É fácil, o cidadão pode acessar, né? Simples, bem simples. É um clique, e um clique é mais fácil. Hoje em dia, todo mundo, né, tem acesso à internet. Ele tem um mapa, só colocar o nome também, pode colocar também o nome do município. Se ele quer ver a questão de saúde ou de educação, a área que ele tiver interesse, ele pode, num clique, saber de como que está o município dele naquela área. É o exercício do controle social que a gente está falando, né? Sim, com certeza, né, que a sociedade seja parceira do tribunal, né? Não só o tribunal para fazer a parte de fiscalização, mas que a sociedade faça a sua parte, exerça a sua cidadania. Agora, nós estamos falando do resultado já concretizado da avaliação do ano passado, né? Como é feita essa parte de comparação com os dados, com as respostas dos prefeitos? Porque tem que ter toda essa veracidade. Sim, a gente vai fazer em cima das nossas fiscalizações, auditorias, as inspeções, e também do acompanhamento, né? Porque a gente também quer ver se melhora. A ideia nossa agora de fazer, principalmente, a gente está começando uma nova gestão, né? Mesmo que tenham gestores aí que foram os reeleitos, mas a gente vai poder avaliar agora, nesses quatro anos, como que vai estar essa gestão? Ele melhorou? Os índices dele melhoraram ou pioraram? E que área que piorou? E que área que melhorou? Para também, a gente pode também identificar boas práticas, né? Porque não é só a gente ver o que está ruim, é a gente ver também aquele município que tem coisa que está dando certo, e que pode ser adotado por outros também, né? Que essa também é a nossa intenção. Esse compartilhamento, né? Sim, com certeza. Agora, coordenadora, nesta edição do TCE Notícias, nós mostramos que o pleno do TCE aprovou inspeção em contratos de prefeituras. Inclusive, nesta mesma sessão plenária, também foi aprovado o requerimento para a realização de auditorias no sistema prisional do Estado. E a senhora integra essa comissão que vai fazer essa avaliação, né? O que será esse trabalho? Sim, esse trabalho será feito de uma forma coordenada, né? Pelo TCU, onde também 21 tribunais também estarão participando com a gente nesse trabalho. Porque, na verdade, a gente pretende fazer um diagnóstico, né? Do sistema penitenciário. A gente precisa de conhecer como funciona o sistema, né? Para a gente depois propor algumas medidas, algum tipo de intervenção e auxiliar o melhor desempenho do sistema penitenciário. Porque a gente hoje vive numa fase de muitas crises, muitas rebeliões, né? Mas a gente também quer avaliar também como está sendo feita, as medidas que estão sendo tomadas, para prevenir que isso aconteça. Mas, antes disso, a gente precisa de conhecer o sistema. Então, esse será o trabalho que a gente vai fazer agora, em conjunto com esses outros tribunais também e o TCU. Tá certo. Mais uma vez, agradecemos pela presença. Desejamos sucesso, tanto nesta ação do sistema prisional, quanto no IEGM. Muito obrigada pela participação. E o TCU Notícia fica por aqui. Até a próxima edição. E o TCU Notícia fica por aqui.